É o barca na batida, neguinho, quem diria? Essa mina é safada, é muito doidona na hora da putaria Pede dizendo que ama, tem um piscina língua Que dá mó tesão, a joelha beca e a jacada é conversão Essa puta com o piscinzinho na língua, ela mama longe toda Dá com o piscinzinho na língua, ela mama atrapa toda Toma jatada, jatada safada, toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada, toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada, toma jatada, jatada na boca Dá com o piscinzinho na língua, ela mama longe toda Dá com o piscinzinho na língua, ela mama atrapa toda Toma jatada, jatada safada, toma jatada, jatada na boca Toma jatada, toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada, toma jatada, jatada na boca Toma jatada, toma jatada, jatada na boca Barca no beat, diferente pra caralho, vai Loqueta Music, os melhores lançamentos Essa mina é safada, é muito doidona na hora da putaria Pede dizendo que ama Tem um piscinzinho na língua, que dá mó tesão Ajoelha, beca e a jatada é compreensão Dá com o piscinzinho na língua, ela mama longe toda Dá com o piscinzinho na língua, ela mama atrapa toda Toma jatada, jatada safada Dá com o piscinzinho na língua, ela mama longe toda Dá com o piscinzinho na língua, ela mama atrapa toda Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Diferente pra caralho, vai Toma jatada, jatada na boca Toma Jatana Jatana Sabada Toma Jatana Jatana na boca